Não é um Natal, nem Ano Bom, nenhum sinal do céu, Nenhum abajadão, nenhuma nada especial, Nenhum eterno encanto aqui no meu quintal, Nada de mais, nada de mal, Ninguém comigo além da solidão, Nem mesmo o verso original, Pra te dizer e começar, uma canção, Só chamei, porque te amo, Só chamei, porque é grande a paixão, Só chamei, porque é grande a paixão, Lá do fundo, no fundo do meu coração, Nem carnaval, nem São João, Nem um balão no céu, nem um ar no sertão, Nenhuma no foto, no jornal, Nenhuma nota na coluna social, Nenhuma númia se mexeu, Nenhum milagre da ciência aconteceu, Nenhum motivo, nem razão, Quando a saudade vem, não tem explicação, Eleacom, que é grande a paixão, Nenhum de sua pessoa, Earcamente, o marocão, Nem um apiado, Nenhum.. And I'll be hitting it from the bottom of my side Só chamei porque eu te amo Só chamei porque é grande a paixão Só chamei porque eu te amo Lá dentro do fundo do meu coração